E salve, salve, parceiragem! Vídeo de PC barato é com teu camarada aqui, porque eu sei, eu sinto no bolso aí o que é pegar, o que é a gente pegar aí um PCzinho hoje, né? Dois filhões aqui, os dois com PCzinho. Um, tem esse gráfico integrado aqui, eu estou mostrando pra vocês de montão. Tô falando que é o melhor custo-benefício, não é à toa que eu montei pra mim, e isso tem um tempo já, hein? Tem um tempo já. Se você quiser, né? Vou até deixar no cardzinho aqui. A montagem, né? O PCzão dele, que é um 4650G. É, meu querido, isso eu quero te mostrar em alguns joguinhos aqui, uma sequência pra vocês. Beleza? Hoje eu vou fazer uma bateriazinha, mostrar uma bateriazinha de jogos, né? Isso aí é interessante. Pra você que não conhece muito de hardware, pelo menos você vai ter ideia de como que a máquina vai rodar. O principal que você precisa saber, o principal dessa máquina, é que ele tem um gráfico integrado que você vai já conhecer, mas você pode fazer um up mais pra frente. Ele é um processador muito interessante. É um processador 6-core com o SMT ativo, né? Com dois threads por núcleo. São seis núcleos e doze threads. O poder de processamento dele é bem interessante. É isso que você precisa entender. Porque, assim, o PC Gamer, ele precisa não só de uma placa de vídeo potente, mas também processador em memória, que é a parte da instrução de quadros. Então, se você botar uma placa de vídeo potente com um processadorzinho pequenininho, não vai ficar tão equilibrado. Então, o legal dele, pra você entender agora, fechar bonito, ele é um processador parrudo com gráfico integrado onde você brinca e botou uma plaquinha de vídeo e esse gráfico integrado sai da jogada. E você fica com a plaquinha de vídeo e um baita processador grandão com o jogo de memória ali. Bota dois módulos de 8, trabalhando em frequências altas, principalmente que você vai começar com um gráfico integrado que ele vai necessitar dessa memória pra torar nos games. Então, meu querido, monta essa maquininha bonitinha. Foca, memória, processador, placa de vídeo, não esquecendo, não ignorando o restante. Lógico, uma boa fonte, qualidade, gabinete arejado, placa mãe legal e tudo mais. Fechou? Vamos embora, vamos jogar logo. Tô doido pra jogar, cara. Doido pra jogar, doido pra jogar que meu time não joga, então eu tenho que jogar. Vamos lá. Tem pacote Office Windows 10 com os melhores preços do mercado e ainda com aquele descontão que vai permanecer aqui no mês de dezembro de 30%. Isso mesmo, meu camarada, 30%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui, só digitar GRAPE no campo do cupom e correr pro abraço. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade e pra finalizar, clique em ativar chave do produto. Pronto, agora é só copiar a sua chave e ver, conferir se seu Windows está tudo ok, meu querido. Queridos, queria começar aqui com vocês em Fortnite. Já já a gente dá um confere aqui no preset do jogo. Beleza? Deixa o momentinho da queda aqui, deixa passar, né? Pra gente começar a se equipar já. Estou com os frames destravados, lógico, né? Estou aí com o nosso 4650G, que maravilha, tem um balzão aqui, ó. Nosso 4650G com o gráfico integrado, dois módulos de RAM, 3200 MHz. Só setada pelo padrão XMP mesmo, beleza? Os times tudo no automático, nada de refinadinha aqui na memória não. É do jeito padrão aí que a grande maioria vai usar. Beleza? Então, vou mostrar aqui, ó. Full HD. Estou só com a distância de visão no médio, o restante tudo no loader X11. Beleza? Já deu ali pra você ter uma ideia. Então, a gente está começando o nosso gameplay aqui, bem gostosinho. Estou equipado, já está dando para dar uma espetarda. Deixa eu começar a gravação aqui do nosso média e 1% low. Pelo que eu vi ali, isso que a gente estava brincando ali, vai dar uma média bem próxima de 60 FPS. Você pode baixar aí também a distância de visão pro low. Deixar tudo no low, que dá pra gente jogar mais fluido. A ideia aqui, bichão, é jogar fluido, né? Jogo de FPS, você tem que jogar pelo menos no mínimo em 60 para ter uma competitividade razoável. Sei que tem muita gente que me mata aí com 30 FPS, jogando com pêndio. Um gráfico integrado ainda. Mas, eu fico competitivo nos PCzão top, hein? Aí não esquenta a cabeça em Terry, né? Que a porrada tem que comer com velocidade aqui. 71 na média aí, a princípio. Mas, cara, eu classifiquei como 60 frames, no modo geral, tu vai ver. Ó, cheio de loizinha. Cheio de loizinha. Estamos na época do Natal aqui ainda. Oh, 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 oh. Teco na mente, mano. Ninguém mandou bot ficar correndo. Foi bot? Não, olhinho ali, ó. Olhinho. Não foi bot não. Caralho, o cara consegue ser pior que bot. Deixa eu lutear o candando, velho aqui. E vocês estão tendo uma ideia aí que dá pra gente ter uma jogatina legal, né? Estável. Com o gráfico integrado. Não esqueça, meu querido. Não esqueça. Comprou um PCzão desse aqui. Dois módulos de 8 aí. Totalizando os 16. Você vai ter sucesso total. Que cara dessa, né? Não tem resultado nenhum. Hum, hum, sinalizador? Sinalizando pra tudo quanto é lado. Agora a porrada come. Sabia, sabia. Cadê? Vem cá. Ei, ei. Ei, fita. Fita. Frango ali, mano. Essa de frango no Fortnite agora. Forte frango agora. Já, já a gente vai jogar mais um gamezinho. Beleza? Olha lá. Falei, ó. A média aí baixando. Ficando próximo de 60. A média de 60 FPS, cara. Aqui. Tranquilinho. Você vai ter bons resultados aí com o seu Fortnite. Se você jogar igual a eu aqui, resultados tops. A precisão de 3 mil a média dele, né? Mais ou menos. Nessas condições que eu estou te passando. 3, 200. 3, 500. Aí depende do como você vai configurar em gabinete, fonte, placa-mãe e tudo mais. Nossa, cachãozão preto aqui, mano. Queimadas aqui. Muito seco, não chove. Vendo queimadas aqui, ó. Ó, candango ali, ó. Avistei o prego ali, ó. Carmo, zerados. O que que fica com a pontinha vermelha ali em cima, hein? Ih, construiu. Esse é brabo. Esse é brabo, hein? Ó, vou tomar uma petarda só. Matei? Matei? Ainda não, ainda não. Ih, tem outro ali, ó. Tem outro ali. Isso, ó. Agora sim. Agora vai, hein? Ei, calma aí, irmão. Calma aí. Agora vamos no consagrado, consagradíssimo CSGO e Full HD com o preset todo no mínimo. Nos mínimos det... Toma, no mínimo. Ei, calma aí, cara. Tô mostrando o pior. Toma. 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 Ó, solte. Ah, se bateu, tudo. Lama esse bem. Nossa, na mente. Na mente. Eita, calma aí, cara. Calma aí. Toma, calma. Então, já estamos capturando aí. Média. Vim por cento low. Toma. E... Um por cento low ignore, hein, tá? Que o CSGO é bem zoadinho mesmo. Mas, ó, 175. Se eu conseguir ver a média aqui, mano... Mas é uma chica. 175 morrendo igual um condenado. Ó, 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 ó... Toma. Então, uma média de 150 FPS, né? 167, hein? Próximo da média... O que é isso, mano? Vergonhoso agora, hein? Meu Deus do céu. Próximo da média aí, ó. 170, próximo da média do... Do... Do 5600G, né? Também. Bem interessante a gente ter essa base. Corre, correu? Eu tô aqui. Ei, ei, ei. Fita, não fui eu? Não, fui eu não. Ajudei. Ajudei com excelência. Ah, miséria. Nossa, o bagulho de violência máxima aqui, mano. Vamos de rambo mesmo. Vamos de rambo. E a porrada vai comer a parede dessa cara. Miserável, cheio de raiva, cheio de ódio. Nossa, por que eu carreguei essa arma? Puta, minha calma. Miserável, violência. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, garoto. Volta, volta, volta. Curtiram, meus queridos? Vai ter mais, vai ter mais. Daqui a pouquinho teu parceiro vai botar mais uns joguinhos para rodar aí. E vou trazer para vocês. Não esqueçam de pedir aqui nos comentários quais são os jogos que você quer que eu traga aqui. Beleza? Agora você não esqueça de avaliar o vídeo. Fica com Deus. Vontade de arrotar no meio do vídeo. Forte abraço. B toca no teu coração. E vá. Leu. Ladies, you crazy mother... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho